O que tem de coração que já sofreu com as armadilhas que a vida traz? Quem vai se preocupar quando ouvir alguém chorar? Afinal, problemas todo mundo tem quando o coração vem longe do olhar Para não se iludir com quem se abençoar As palavras podem ser, apresem parecerem Armadilhas que vão lhe fazer sofrer Agora o sonho se desfaz Sei que as mortas lindas Mais uma força de sonhar Continue em suas mãos Continua em suas mãos Sonha com o mundo de suas mãos Que as mortas lindas Aleluia! Ele é estar Seu dor de um coração, seu amor não enfadece, sua força permanece. O amor de Deus, é mais um coração. Aleluia! 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 Coração Como o povo de suas mãos Guarda em Cristo os mãos No seu coração Ele é esta obra Cante o coração Seu amor não encarquece Sua força permanece Com o amor de Deus Que faz o coração Glória a Deus 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 Mestre, mestre, vim mudar a minha casa, sim quiser Já bateu em tantas portas, não pensei, ó rei do gênero Mestre, não pensei que fosse a casa de um rebelde Mestre, não pensei que fosse a casa de um rebelde Mestre, Mestre, anxiety, vim mudar a minha casa, sim quiser Mestre, sim quiser Mestre, Mestre, te amo Mestre, te amo Mestre, Mestre, de tricks Uma casa onde muita coisa entrou Eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus encontrou Aleluia! Eu amo a minha missa Perdi que ele estrasse meu viver Fez mudanças que jamais imaginei Eu não sei o quanto o coração Minha casa, minha vida, eu dei pra Deus Se você não fosse como o amor quiser Vem transformar E a faça santa, 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 santa E santo eu serei Grandioso e santo, santo, santo Ó Deus altíssimo, a vida em mim Aleluia! A faça santa, 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 santa O Senhor eu serei E a faça santa, 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 santa E santo eu serei O Senhor eu serei E a faça santa, 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 santa Música Obrigado.